Oi pessoal do canal do avião, pouso noturno em Sorocaba, aliás, decolagem noturna, perdão, aqui em Sorocaba. Pessoal, a gente não tem o costume de estar gravando, né, pouso e decolagem noturno, devido a qualidade das imagens, mas a gente acabou gravando isso aqui. Pelo barulho, tava fácil também, e pra mudar um pouquinho aí a rotina, beleza, pessoal? Segue as imagens aí, um abraço, até o próximo vídeo, o aeroporto tá tranquilo, alguma movimentação, outra só, mas lá embaixo, você tá vendo, embaixo do vídeo? Mas, no mais, tranquilinha, beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau!